Pessoal, o oferecimento é de Cunhaque da Alcatrão, São João da Barra, Cunhaque diferenciado, onde você encontra nas grandes redes de supermercados e varejo do Brasil. É isso aí, Cunhaque da Alcatrão, grande abraço aí para todos. Estamos aqui no Morro Santo da Massaranduba, aqui na região de Arapiraca, Alagoas, onde costume, todos os anos, é feito a Via Sacra, foi feito pela parte da manhã, hoje, sexta-feira santa, e à tarde sempre tem um encontro dos amigos aqui, o pessoal vem para cá, vem fazer suas orações, fazer suas devoções aí, o pessoal que é devoto. Aqui, como de costume, sempre era lotado, e durante a pandemia, passou os dois anos fechados, mas, né, depois da pandemia, foi liberado, e hoje está tudo limpinho, organizado, tudo pintado, iluminação, a gente tem a agradecer aí, em nome da população arapiraquense, ao prefeito, né, a prefeitura por ter vindo aqui, dado uma atenção, e também a família Demurias Leão, grande abraço aí para o Fábio Leão, doutor Fabrício, que lá abraça aí toda a família Demurias Leão. Então é isso aí, o Canal Beleza no Sertão veio para cá para mostrar para vocês, como que está hoje, hoje, depois de dois anos de pandemia fechado, vocês acompanham as imagens aí, vou mostrar para vocês algumas imagens, e vocês se inscrevem, deixem o like e compartilhem, estamos juntos misturados, do canal Beleza no Sertão, se você olhar aqui, ó, uma visão panorâmica, Arapiraca lá no fundo, Arapiraca, é a capital do Agreste, né, aproximadamente 240 mil habitantes, ó, o pessoal vai subindo ali, está podendo subir carro para cá, só que quando tem algum evento aí, grande, é proibido, geralmente essas datas aí eram datas que a galera costumava vir para cá muitos anos atrás, vir curtir esse momento aqui, momento de oração, concentração, momento de fé, ó, tem uma capelazinha ali, tem algumas pedras que os pessoal costumam colocar, essas pedras, eles vêm fazendo a Via Sacra, e vai colocando uma pedrinha dessa e fazendo um pedido, olha aí, ó, passou bastante gente aqui, já, pela parte da manhã, é aqui, ó, aqui é um espaço onde tem um momento de oração das pessoas que vêm para cá, devoto de padeciço e outros devotos aí, a prefeitura colocou o banheiro químico, deu aquele suporte legal, que agora está liberado, hoje, agora é quatro e vinte da tarde, quando as pessoas vêm para cá, opa, ó, é isso aí, grande abraço aí, para o sargento Pitbull, sargento topado aí, esteve com ele ontem na tarde de, na noite de ontem, né, gente finíssima, um grande abraço para ele, esse espaço que tem aqui, é um espaço onde geralmente, fica a missa, né, o padre vai e celebra a missa, naquele espaço, que antigamente, há muitos anos atrás, tinha a encenação de Paixão de Cristo, eu creio há vinte anos atrás, porque eu saí daqui faz muito tempo, e ao retornar, faz cinco anos que eu estou aqui na Piraca, deu uma parada, né, até por questão também de investimentos, essas coisas, porque tudo isso é uma despesa, gera uma despesa, um custo alto, tanto para a prefeitura, quanto para organizadores, né, daqui, mas foi feito um investimento, porém não foi terminada essa obra, essa obra ainda está para terminar, e aqui, Arapiraca merece, merece a população arapiraquense, não só Arapiraca, quanto também o pessoal aí de outros estados aí, vim para cá, ver essa encenação maravilhosa, que eu gostava muito, na época eu tinha aí uns, acho que tinha uns 15 anos, 14 anos, 16 anos, vou mostrar aqui para vocês, aqui é muito alto, tem que pessoal, aqui, aqui é uma parte que é muito alta, algumas telhas aqui, voaram, aqui a altitude aqui é, muito, alto, só dar uma olhadinha aqui, para vocês verem, colocaram o calçamento, a prefeitura investiu, deu uma revitalização aqui, e ficou bem bacana, vou mostrar para vocês aqui, uma descida, uma, é, descer, outros, já sobe, já pagando promessa, alguns de joelho, outros, outros vai descendo, uma vez, até por brincadeira, até, na, na minha infância aí, a gente chamar, brincar direto aqui, muito bom, muito bom mesmo, acompanha aí, o pessoal está subindo aqui, está subindo aqui, geralmente é uma corda no meio, só que esse ano, não colocaram essa corda, mas, o pessoal tenta, é o desafio, né, o desafio, a natureza, é, aqui tem bastante pedra, tem que ter muito cuidado, aí vem algumas pessoas subindo, algumas crianças, é, já fiz muito esse percurso, né, durante, quando eu era mais novo, se eu fizer, eu acho que eu, infarto, o amigo está aqui, cansado, está cansado amigo? Um pouquinho, subiu quantas vezes? Um obrigado, aí foi promessa? Não, 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 minha não, foi só para, curiosidade não? É, a primeira vez, você vem para cá? É, está cansadão, tá? Bem, bem pesada, puxada, é isso aí, olha aí, vem um pai aqui, com uma criança, aí você vem tranquilo, e aí amigo, tudo bem? Tudo bom? Cansou? Nada, dois anos, dá para subir de novo ainda, acostumado já? Acostumado, todo ano, vem todo ano para cá? Vem sim, muito bem, na família, ok, o pessoal vem aí com tudo, hein? Aqui, alguns anos atrás, era bastante gente que vinha para cá, muito de verdade, só que esse ano de vida pandemia, de um tempo para cá, o pessoal vai, acostumando, né, fazer esse percurso novamente, eu creio que daqui para frente, vou mostrar uma outra oportunidade para vocês, daqui do Morro Santo, aqui, a região, daqui da região, e aí, esse ano, esse ano está devagado, está aqui? Está, faz dois anos que a pandemia, começou e terminou, graças a Deus, mas vocês estavam sentindo falta desse, acolchego, desse calor aí da galera? A folia de todo ano é assim, já é profissional, como é que chama? Já é tradição da família, já é tradição de família, vem direto, aí dois anos parado, aí é difícil, o ano passado eu vim aqui, tinha bastante mato, né? Tinha bastante, bastante, bastante. Esse ano na prefeitura aí, depois da pandemia, foi liberado, e a galera está aí de volta, ativa. Verdade. Quantas vezes já subiu e desceu? Duas, eu já fui duas. Promessa ou não? Não, só para o gosto, só para o gosto, só para a folia, folia. Exatamente. É isso aí, e tu? Só para os pontos também, só para, é porque nós somos atletas. Mas se machucaram não aí, nessas pedras? Não, estou acostumado já, desde criança, desde criança. e cair. Não, nunca caí não, pô. Aí está certo, nós não estamos treinados, viu? Testado e aprovado. É isso aí, galera. Vamos descer de novo. Vamos lá, ver o pessoal vai descer aí, ó. Vamos descer, ele machucou. Vai descer? Pronto. Machucou, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, machucou a perna. Mas vale a pena, não é? Vale a pena? Vale. É isso aí, o seu pai está aqui do lado. Tudo bem? Tudo bom, rapaz. Aí você veio com ele aqui para lembrar do passado. Lembrar do passado, né? Já fez muito isso na idade dele? Já fiz muito, já. Já fiz muito e é bom subir para pagar um pouco dos pecados, né? Mas será que paga mesmo? Acho que para mim valeu. É isso aí, é isso aí. É a fé de cada um. Tentando descer aqui, é um pouco perigoso, até a pessoa estava dando risada ali. O pessoal estava rindo ali, dizendo, ó, cuidado aí, se cair é vídeo cacetada. Mas estou tentando aí. Não é fácil não aqui, hein? Ó. O negócio é punk, hein? Ó, estou descendo, de verdade, o pessoal disse que eu estou de brincadeira, ó. Olha lá, lá atrás, ó, a galera. Olha, a mina ali está, tem uma mina ali que já desceu. não na metade, mas 70% já do percurso, subindo, né? E aí é muito perigoso, bastante pedra, cascalho de pedras, que é muito difícil, dificulta muito aqui, devido às pedras. A mina passou mal aqui, não conseguiu chegar no final do percurso. E vocês, cansaram, foi? Cansamos. não aguenta não, subindo lá até aqui não? Eita, meu Deus, que legal! Olha aí, está subindo, a moça passou mal, mas está se retomando aí, de novo aí, daqui a pouco ela sobe, é porque é muito complicado mesmo. Às vezes falta, falta ar. É melhor ela acabar de subir, passear. E ela subiu, já está mais perto. Tonta não, o normal e está subindo, junto com os amigos, é bem cansativo, até porque é muito ígrime. Tem que ter muita força também, e preparo físico, porque aqui não é fácil não. É o desafio da natureza, com a fé de cada um. Eu desci um pouco, estou até escorregando aqui, eu desci um pouco aqui, para mostrar para vocês, a altura que isso aqui é, é do começo ali, até a subida, dá mais ou menos, uns 150 metros, de subida, 100%, pedras, cascalhos, está vendo aí, as pedinhas estão soltas. É complicado aqui, tem que, ter preparo físico, e fôlego, porque aqui é a hora, falta, melhor descer do que subir, né? É, melhor descer, você exige muita força, né? Bota muita força para subir. É, as minhas tentando descer ali, tenha cuidado, cai. Descer devagar. Cai, descer, aí já é, se machuca lá embaixo, né? Eu vou tentar subir agora aqui, mas não é fácil não, subir devagar. O pessoal descendo, a mina já caiu, o rapazinho também caiu, é, aqui é o caicário, vamos ver o que é. Filmar aqui, não estou assentando para ninguém cair, se acontecer, estou gravando, né? É, é complicado, para descer é mais fácil, agora para subir, cansa um pouco, ó. É, desequilibra. tem que ter mais cuidado do que para subir, né? É, mais cuidado. É isso aí. O pessoal aí de fora, mata saudade aqui, nessa região. É um pouco mata fechada aqui, mas é uma área reservada aqui, terreno particular, porém tem um apoio da prefeitura e da Arapiraca. Pouco alto aqui, vamos lá, vamos tentar chegar lá em cima. Estou de bota aqui, pessoal, que facilita mais a subida, né? Mas não é fácil não aqui. Olha aí, a mulher está desmaiando ali. Desmaiou a mulher. Ó, o negócio é fácil não, hein? Só para vocês verem com o que é aqui. Fiz questão de subir, desci, estou subindo aqui para sentir um pouco essa adrenalina que o nosso corpo nos oferece, né? exige. Cheguei aqui, mas cansado, podem cansado, hein? Cansa bastante, né? Imagina quem vem de lado do começo, hein? Aí cansa mais, hein? Cansa mais, tem que ter muita coragem. Desceu e subiu quantas vezes? Eu nenhuma, porque eu vim por aqui de moto. Ah, essa é esperta, vem por aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. A mulher subiu de baixo também, mas fizeram a pista. Ela veio pelo calçamento, não é isso? É, pelo calçamento. Você é de qual região? Sou daqui mesmo, de Alagoa, Brasiliana. Bairro Brasiliano, um abraço aí. Canal Beleza no sertão, estou cansado, pessoal, está fácil não aqui. E não tem nenhum ponto que vende água nem nada, Nada, rapaz, já pensou, todo mundo aí, passando mal ali embaixo, não tem água, não tem nada. E para vir para cá tem que vir com alguma coisa, né? Tem que vir com água, já que não tem, né? Porque foi feito agora esse ano, né? Depois dessa epidemia não teve mais nada. É. O povo vinha era tudo desprevenido. É isso aí. Então fica aí o alerta para os barraqueiros de plantão aí. Se Deus quiser, né? O ano que vem a galera vem para cá, viu? O pessoal que me segue aí nas redes sociais. Vem para cá, bota uma estrutura aqui para dar suporte à galera. Lanche também, água, bebida, essas coisas. Tá bom? É isso aí. Família aqui, essa família. Vocês vão descer. Exatamente. Vai descer, não subir aqui pela subida. Não. Vieram pelo calçamento. Perfeitamente. Que é mais fácil, né? E é foi. Eu quero ver agora vocês descendo. Eu quero ver vocês descendo. Porque a adrenalina é para subir, para descer ainda todo santo ajuda, igual diz o outro. Eu quero ver subir. A adrenalina é a subida. É a subida, não tem jeito. Filho aí de Mangabeiras, aqui na região do Irapiraca. Vamos ver eles descerem aí. Eles subiram lá pela parte que sobe de carro, né? Aí tudo bem. Descer. Todo santo ajuda. Eu quero ver eles subirem. Eu quero ver. Eu vou esperar eles subirem, pessoal. Vocês acompanham aí. Estou só registrando as descidas deles. Mas depois eu quero gravar eles subindo. Se der tempo, tá bom? Acompanha, assiste, deixa o like, compartilha. Canal Beleza no Sertão. Trazendo a cultura, trazendo o turismo. Isso aqui faz parte do turismo de Irapiraca. Seria muito importante o investimento aqui de um porte melhor. Suporte. agora no momento não tem lugar nenhum para a gente tomar água, fazer algum lanche. Não tem. As pessoas pedem que alguém dê algum suporte, né? Então, assim, não obrigado, eu não mandei ninguém ir aí ou não obrigado, ninguém obriga as pessoas a irem aí. Mas dar o suporte é importante, né? as pessoas inteligentes que estão entendendo o que eu estou falando. Beleza? É isso aí. Canal Beleza no Sertão. gente misturada. Eles estão descendo, hein? É. Olha lá. Já está mais ou menos o quê? Vai aí, 30% da descida aí. 30%. Quero ver eles descer aí. O negócio está fácil não ali. Estão até mais ou menos quero ver subindo. Aqui é onde ficam as pedras que eu falei para vocês. Aqui tem algumas promessas feitas. Perna de madeira, cabeça, né? Que é o madeira. Vamos ter votos, vem para cá, aqui é o cruzeiro. Vem para cá fazer suas promessas e a fé está dentro de cada um, né? Isso aí. Aqui mais pedras. Estou aqui próximo aqui onde tem aquela parte da faz a encenação e aqui do lado tem uma uma gruta que eles mostram. Os meninos vão me levar porque lá tem que ir com guia porque o negócio aqui é difícil. Mata fechada. Aqui só vem para cá quem realmente sabe e conhece, viu? Então os meninos vêm comigo está parecendo aquelas pegas de boi no mato que nós vai no varedo. é isso aí, ó. É difícil. Aí eles já sabem. Galerinha massa aí, ó. Vocês são de qual região? São de qual região? Daqui de Arapiraca? Galera de Arapiraca acompanhando o canal Beleza no Sertão. A trilha do Morro Santo é aqui, ó. Olha, rapaz. Esse negócio aqui é uma pedra aqui, ó. Eles vão entrar e já saem do outro lado. Olha lá, aí lá. Dizem aqui a lenda que cada vez que passa aqui sete vezes diz quantos pecados, hein? É ou não? É, sete vezes. Sete vezes? Desconto o pecado. Passa sete vezes. Passa as quantas vezes, já? Um, mais duas. Eita, galera. Olha aí, ó. Três vezes. Dizem que sete vezes. O negócio aqui é... Eu vou passar aqui e mostrar pra vocês aí como que funciona. Os meninos estão passando aqui. Dá a volta. Opa! Esse aqui caiu, ó. Seis! Tá com os pecados. Esse é a metade dos pecados dele e já se foi. Olha aí, ó. Seis, olha aí, ó. Esse aqui caiu com tudo. Sete, mas pronto. Foi sete. Tá vendo aí? E a galerinha vai se divertindo aí. Eu vou passar pra mostrar pra vocês aí como que é. que os meninos passaram. Vamos lá, vamos passar. Ó. Vou emburacar aqui. Olha que negócio aqui é meu sinistro, viu? Não tiver cuidado aqui é quando o pecado é grande e cai. Ó. Eita, meu Deus. É isso aí. Galerinha vai embora. Obrigado aí, viu, meninos? É isso aí. O canal Beleza no sertão, hein? É desse jeito. Estou com o Arthur aqui, a namorada dele e o sobrinho. E aí, tudo bem, Arthur? Tudo sim, graças a Deus. A galerinha ali fica só falando dizendo que você quer se amostrar, hein? Olha lá. Olha a torcida dele lá, ó. Olha a torcida, olha a torcida. Olha a torcida. É só dando risada dele. É verdade, é verdade. É isso aí. É isso aí. Então, obrigado aí, viu? Valeu. O canal Beleza no sertão está por cá, fazendo. A minha família aí, a família dos capé. Aquela galerinha ali, braba. Família dos capé, aquele abraço, hein? Olha lá. Valeu, valeu, Arthur. Aquela abraço. É isso aí, pessoal. O canal Beleza no sertão fazendo a galera feliz e mostrando para vocês tudo isso aí, a cultura e tudo mais, hein? Olha o casal ali, ó. Olha o casal aí do pessoal aí do sítio Breus, região de Irapiraca, Alagoas. É isso? Muito bem. Beleza, pessoal? Aí, galera, seguidores aí. Cuida. Uhul! Uhul! graduatesックiatrile CHARGELVE